Agora, eu não posso ficar silente com a digressão que a V. Exª fez a respeito do não funcionamento da Comissão de Constituição e Justiça. Como eu não quero me alongar, eu quero dizer que eu não aceito as colocações feitas. O espaço aqui é grande. A Comissão de Constituição e Justiça, ou a CPI, tinham várias salas para escolher se quisesse funcionar. O senhor vai me alongar. Eu ouvi, fiz um esforço, o senhor vai fazer um pequeno esforço, porque eu vou ser muito breve. Eu apenas estou dizendo que não concordo com o que o senhor falou. A Comissão de Constituição e Justiça tinha que funcionar, mas isso já passou. Se a V. Exª está querendo dar curso agora normal, eu não posso deixar de fazer o reparo. Ela não tinha motivos para não funcionar. Todas as outras comissões funcionaram, às vezes no mesmo plenário. Tinha hora para começar e hora para terminar. De forma que eu apenas quero deixar patenteado, registrado, que eu repilo o conteúdo meritório no mérito da sua reflexão. E, finalmente, dizer que eu tenho um requerimento que não é novo. Se o senhor vai dar preferência para partido A ou partido B, nós temos algo que já ensejou, requerimento meu, subscrito por muitos outros senadores, para levar ao plenário assuntos que estão pendentes aqui. E a Comissão está descumprindo o regimento, o artigo 118 do regimento, que estabelece para cada comissão o prazo regimental para apreciação de determinadas matérias. E o da Comissão de Justiça, aliás, é o maior prazo. É de 20 dias úteis corridos. Então, é sobre este requerimento que eu queria saber quando é que o senhor vai pautar, pelo menos o requerimento, que é de autoria, eu repito, dos senadores Álvaro Dias e Jorge Cajuru, datado de 8 de novembro, e o meu, que é datado de hoje, que apenas complementa. Esse requerimento, para que fique bem claro, é um a mais que pede que seja pautada a sabatina do senhor André Mendonça. Ou nós vamos ignorar aqui que este assunto já tem 17 membros efetivos e 16 suplentes que pediram urgência. Esse requerimento foi apresentado a todos nós pelo senador Fernando Bezerra. Portanto, é a maioria absoluta desta comissão, a maioria absoluta, tanto de titulares quanto de suplentes. E todos sabem que o descumprimento ao regimento é continuado. É uma contravenção continuada. É uma irregularidade continuada. Eu não vou participar desta comissão, não vou ficar falta, não vou faltar. Mas eu quero pedir desculpas, finalmente, ao meu querido amigo senador Anastasia. No mérito eu conheço o projeto, é muito bom. Agora, eu vou deliberar a meu jeito enquanto V. Exª conduzir a seu jeito a comissão. Essa é a nossa divergência e eu quero deixar ela explicitada. V. Exª está descumprindo o artigo 118 do regimento que estabelece prazos para matérias que não são emendas e que tais nos vários incisos do artigo 118. Então, a V. Exª está devendo o cumprimento do regimento e a mesa também está devendo, porque compete ao presidente da Casa cumprir e fazer cumprir a Constituição, as leis e o regimento. E, diante desse lockdown muito estranho, porque não é republicano, eu também me reservo o direito de ter a atitude respeitosa, mas veemente. Primeiro, de não concordar com a sua reflexão. Segundo, não concordar com a forma como V. Exª pretende conduzir a organização da pauta, porque é discricionária e fere princípio republicano e regimental.